Você está assistindo ao Economy Calendar de quinta-feira, 7 de janeiro. Aqui estão alguns anúncios que podem movimentar os mercados de câmbio. A agenda começa às 7 da manhã, com dois anúncios sobre a economia alemã em novembro, começando com os pedidos de fábricas. Os pedidos se recuperaram em outubro, após três meses de quedas. As vendas no varejo, por outro lado, ficaram mais fracas do que o esperado em outubro, e tinham permanecido inalteradas no mês anterior. A taxa de desemprego da Zona Euro de novembro segue às 10. A taxa de desemprego tem melhorado pelos últimos quatro meses, embora lentamente, e agora está em seu menor nível em mais de três anos. As vendas no varejo da Zona Euro de novembro saem neste mesmo horário. As vendas caíram em outubro, por causa de quedas nas vendas de alimentos e combustíveis. O presidente do Banco do Canadá, Stephen Pelosi, fará um discurso a 1h25 de Greenwich, e o texto do discurso será divulgado 15 minutos antes. O discurso acontecerá durante a série de cafés da manhã do prefeito de Ottawa. A aguardada atualização semanal dos pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos saem a 1h30. Os pedidos iniciais dispararam em 20 mil durante a semana que terminou em 26 de dezembro, e os pedidos contínuos subiram em 3 mil durante a semana que terminou em 19 de dezembro. O PMI do Canadá de dezembro estará disponível às 3. O índice subiu em mais de 10 pontos em novembro, embora o aumento possa ter prazo curto. Às 10h30, teremos o índice de performance de construção da Austrália de dezembro. O índice perdeu 1,4 ponto em novembro, e agora está apenas uma fração em território positivo. As vendas no varejo da Austrália de novembro seguem à meia-noite e 30. As vendas continuaram a crescer em outubro, pois o varejo de alimentos, lojas de departamento e vendas de artigos domésticos subiram. A estimativa preliminar do índice de indicadores antecedentes do Japão de novembro encerra a Agenda 5. O índice voltou a crescer em outubro, revertendo a queda para 102,4 pontos do mês anterior. Esses são os principais anúncios de quinta-feira. Voltaremos com o resumo dos eventos de sexta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto